Que era pra pular do cavalo? Ah, animal! Perdi a Kate Sin. Enquanto buscava Jennifer, sua amiga e paixão do passado, Gerald se aproximou da vida de Pomar Brown. A feiticeira parecia estar poucos passos adiante, mas ela continuava esquiva. Por fim, com a ajuda do comandante da guarnição de Nilfgaard, Gerald descobriu que Jen estava, na verdade, em cima. Ai, filho. Te arrebentou um pouquinho aí durante a vida, hein? Eita, porra. Ah, vamos ficar arrebentado, hein? O cavaleiro se sentará na berger. No quê? Naquela... cadeira. Kledring, por favor, barbeie o cavaleiro. Costeletas em meia polegada. Qual é o problema com a minha barba? Sempre achei que ela acrescentava a minha dignidade. E acrescenta. Porém, ela também diminui sua elegância. E Nilfgaard não consideramos barbas atraentes. Especialmente barbas infestadas de piolhos. Caralho. Estou na estrada há algum tempo. Tudo bem. Vai machucar. Faça o que quiser. Incline a cabeça para trás, por favor. E sente-se parado. Como está indo os preparativos para a audiência? Estão prosseguindo conforme o planejado? Sim, general. O cavaleiro ficará mais ou menos apresentável. Quem é esse cara? É um barbeiro também? Não. Morvran Voorhis. Cara, eu não vou lembrar nenhum desses nomes, não. A escolta de Jennifer. Eles eram meus homens, todos eles. Certamente eram. Pois nenhum voltou para Vizima. Voltou? Realmente fico imaginando o que aconteceu na estrada ontem. Talvez possa esclarecer. Você tem tempo. E uma lâmina na garganta. A caçada os matou. A cavalaria de aparições correndo pelo céu noturno? Esses presságios da guerra dos quais os camponeses falam? Espera que eu acredite nisso? Francamente, eu não ligo a mínima. Nórdicos. Podemos dar banhos, fazer suas barbas e vesti-los, mas ensinar modos? Isso será um desafio. Foi um prazer conhecê-lo também. Pronto. Quer ter o barbeiro mais uma vez no sentido contrário? Não. Ele mesmo já vai muito no sentido contrário. É o suficiente. Adeus, bruxo. Ou melhor, até breve. Quer tirar uma comigo? Vem aí. Bom, agora o cavalheiro pode vestir-se. Porra de roupas. Onde estão minhas roupas? Onde deveriam ter ido muito tempo atrás, com a lavanderia. Elas serão devolvidas a você após a audiência, limpas e enrijecidas. O cavalheiro irá me dizer assim que escolher um trago. Serviço de lavanderia grátis. O que eu tenho aqui? Tá, primeiro eu quero ver uma parada aqui. O que eu tenho aqui? 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 o gráfico no outro a média qualidade de sombras não é que que eu quero o cursor de hardware E aí E aí E aí E aí E aí eu acho que aqui tá mais E aí E aí E aí e tá como é que eu eu preciso me ver se põe não o que eu vou inventar isso aqui eu preciso de roupa Não, não quero essa Tem uma outra ali melhor Isso 76 Pedra-ruma Tosso Preto combina com o Cavalheiro O traje agrada ao Cavalheiro? Um gibão com taxas e uma espada nas costas, isso iria me agradar Mas bem, quando é em Nilfgaard, sim, é um ditado, e agora? Passar pó no nariz? Não sou um bárbaro, eu sei como fazer uma referência Por favor, demonstre Isso, senhor, é uma reverência que pode ser feita para uma meretriz em uma esquina Não ao Imperador de Nilfgaard Por favor, observe Perna esticada, mão reta, cabeça para baixo, queixo no peito Perna direita, porra, cabeça para baixo, queixo no peito O Cavalheiro irá ensaiar Perna direita Perna esquerda para frente, mão direita no peito Isso, essa aqui Pauta ali fluidez e graça Mas nós aprendemos a esperar menos dos nórdicos Venha comigo Não, não, não Será suficiente Dito em voz alta, com clareza e com respeito Pode apagar a tocha Pode apagar a tocha Reverencia Reverenciar, né, mano Não quero morrer Vossa Majestade Imperial Areir Aeptu Orda Eveline, amin, vatgern, vabort Achei que tu não abaixavas a cabeça para homem algum Não queria decepcionar o camareiro Somos amigos Imagina que você tenha me convocado aqui para ficar lembrando dos bons velhos dias Então... Silêncio Minha filha Cirila Ela retornou E está em perigo A caçada selvagem a persegue Irás encontrá-la E trazê-la para mim Quantos homens há no seu exército? 20 mil? 30? Então, por que eu? Sabes o porquê? Porque ela confia em ti Ela confia em mim Sim Então me diga por que você está procurando por ela Duvido que é para compensar todos os aqueles anos perdidos Por razões de estado Como sempre Chega dessa provocação Irás concordar de qualquer forma Se não por outro motivo Pelo fato de que pagarei Mais do que recebes costumeiramente por um contrato Consideravelmente mais Preciso de informação Não motivação Siri Ela deixa poucos rastros Ela vai ser difícil de encontrar Meu grupo de espiões irá te ajudar Conta com eles e com meu exército Caso surja necessidade Jennifer irá te dizer o resto Essa audiência terminou Merelid Leve-o até a feiticeira Galera que está na live Valeu por acompanhar Se puder ir curtir a página Deixar seu comentário Compartilhar Isso ajuda muito Me siga Se isso agradar ao cavalheiro Por favor Fique perto Muitos convidados nobres Encontram-se no palácio Aos quais o cavalheiro Causa nojo Não deve atender Queria pilhar umas coisas aí Muitos convidados no palácio Aos quais o cavalheiro Bude um Aos quais o cavalheiro Nós cruzamos o Yara, cruzaremos o Ponta também. Um grande castelo aqui, olha. Pô. Como ele não aparece? Peraí, Tiozano, deixa eu dar uma luteada aqui. Desculpa, cara. Tô dando uma luteadinha aqui. Assim que o Cavalheiro estiver pronto, ele deverá me procurar para recuperar suas fósseis. Essa pena já está apontada? Sim, então transcreva. A verdadeira autoridade em Novigrad não é o Conselho Municipal ou a Guilda dos Comerciantes, e sim a Igreja do Fogo Eterno e o Submundo Criminoso. Às vezes é difícil separar um do outro. Ambos demonstram uma curiosidade em si mesmo que... Por favor, espere, vossa excelência. Estou ficando para trás. Quer saber? Eu mesmo irei escrever no relatório. Então você só precisará preparar o rascunho. Em três vias. O livro, não sei, peguei um livro. Não, eu quero pilhar, cara. Pilhar não tem porra nenhuma para pilhar aí, não. Porra de... Isso, meu querido. Pena que não tenho tempo. Hum, um retrato das raças ancestrais. Ah, o volhete, ó. Vem fodendo. Geralt, essa túnica, você está muito elegante. Ah, não vejo a hora de tirar. Eu consideraria isso uma proposta sob circunstâncias diferentes. Uma que eu até aceitaria, mas temos assuntos a tratar. Agora você entende por que estou na corte de Emir? Aham, e parece que agora estamos no mesmo barco. Ciri, ela voltou mesmo. Ele não pode estar enganado. Olha, essa é mais ou menos a aparência dela agora. Ou é o que os nossos agentes alegam. Nossa pequena bruxa virou uma mocinha. Hum, então eles são nossos agentes agora? Ora, ora, você claramente se ajustou bem rápido. Geralt, não distorça as minhas palavras. Eu sei quem é o Emir. Ele começou essa guerra e essa matança. Ele matou meus amigos, mas eu não tinha outra escolha. Então, por favor, não vamos discutir prós e contras e, em vez disso, nos concentrar em encontrar a Ciri. Tudo bem? Tá bom? Certo. Emir disse que a caçada selvagem está atrás dela. Eu achei isso difícil de se acreditar antes do que aconteceu ontem. Como eles nos rastrearam? Por minha causa. Veja bem, eu passei meses procurando pela Ciri, usando feitiços de localização, aruspícios, geomancia, qualquer coisa na verdade. Eu sabia que a caçada selvagem poderia sentir, talvez até me encontrar, mas eu achei que tinha enganado eles. Bem, acho que você estava errada. Aguda, hein? Sim, eu o senti no meu rastro, me caçando por algum tempo. Se não fossem você e os soldados de Emir, eles teriam conseguido o que estavam atrás. Não posso arriscar outro encontro como esse. Hora de parar com a magia, usar métodos mais tradicionais, usar o melhor rastreador que eu conheço. Você deve encontrá-la, Geralt, antes que a caçada selvagem a encontre. A caçada selvagem, o que ela poderia querer com a Ciri? Precisa de informação. Não faço ideia, Geralt. Poderia ter mandado uma carta para perguntar, mas não sei o endereço deles. Eu sei tanto quanto você. Deve ser a respeito do sangue dela, do seu dom. E quanto ao que a caçada pretende fazer com esse dom, na verdade, prefiro nem pensar a respeito. Onde a Ciri foi vista, exatamente? Em dois lugares, Velen e Novigrad. O rastro em Velen é o mais promissor. Você deveria ir para lá primeiro. Pergunte por um mercador chamado Hendrik na estalagem na Encruzilhada. Um dos agentes do Imperador. Ele deve entrar em contato com você. É isso? Sem senhas nem apertos de mãos secretos? Nada. Me desculpe por estragar sua diversão. Essas fantasias de menino sobre a arte da espionagem. Tudo que temos em Novigrad são relatórios sem confirmação, rumores. Mas lá você terá a ajuda da nossa conhecida em comum. Seria aquela minazinha do começo. Menininha do começo que ele treinou. Ela fugiu. É claro que ela vai ficar encantada em me ver. E você? O que você vai fazer? Eu irei navegar para Skellig. Houve uma explosão de magia lá recentemente. Explodiu metade de uma floresta. Acredito que isso teve algo a ver com a Ciri. Estarei em Caerthrold. Junte-se a mim depois que descobrir alguma coisa. Hora de partir. Vambora. Não vou dar bola para essa mina, não. Acho que isso significa que vamos nos separar de novo. Não é o que prefiro, mas entendo. O tempo está correndo. Está mesmo. Então, por que não te teletransporto para Velen? Te levo para lá imediatamente. De jeito nenhum. Eu vou a cavalo assim que me trocar. Como preferir. Ah. E você fica realmente muito elegante com o veludo preto. Acha mesmo? Talvez eu possa revestir um pouco da minha armadura com ele. Boa sorte, Jennifer. Te desejo mesmo. E se quiser descobrir o que aconteceu no mundo enquanto você e Vassemir vagavam por terras selvagens, fale com o embaixador Varatry. É ele ali. Geralt, eu sei que estamos em época de guerra e tudo mais. Mas tente não ser um herói, está bem? Só verifique essas pistas e venha até mim. Inteiro. Sim. Estarei esperando por você. Bom. Não. Não é possível. Embaixador Varatry. Jennifer me sugeriu falar com você sobre os eventos atuais. A guerra e assim por diante. É claro. Os servos do imperador não devem manter segredos uns dos outros. Por favor. Vamos nos aproximar do mapa. Comanda a guerra. Comanda a guerra. Qual a situação de Varen? Eu quero de novo em Upgrad. Quais as outras coisas? Porra. Tem uma parte de pergunta, mano. Comanda a guerra. Quer dizer, além do fato de que o triunfo de Nilfgaard é iminente. O que? O que? A guerra. Não. É. O que? Em vez disso, ele caminhou penosamente pelas montanhas Kestrel, cobertas de neve, e atacou Kaedwen, seu aliado. Esse ataque pegou os Kaedwen de surpresa. Eles ainda estavam de luto pela morte de seu rei. A deriva e desanimados, eles baixaram suas armas após poucas batalhas perdidas e se juntaram a Radovitch. E assim, na primavera, em vez de dois inimigos fracos, nós só tínhamos um poderoso. Isso foi um tom de admiração. Radovitch é nosso inimigo, mas não posso negar que ele é esperto. Ele nos fez de tolos, tolos particularmente burros. Voltando à guerra, nessa primavera houve uma batalha enorme nos pântanos de Velen. Enorme, porém inconclusiva. Ambos os lados sofreram perdas imensas, até mesmo sem precedentes. Radovitch recuou pelo Pondar. Ele está a salvo por enquanto, até reforços chegarem do sul. Então o imperador Emir Var-en-Reyes irá lidar com ele de uma vez por todas. Emir Var-en-Reyes irá lidar com ele de uma vez por todas. Vocês não poderiam simplesmente ir para casa ou para uma boa marcha para todo mundo, sem falar de algumas vidas humanas? Receio que as apostas estão altas demais para desistir agora. Só podemos apostar tudo. Como estão as coisas em Velen? Tão ruins como sempre. Talvez piores. Essa terra nunca fluiu com leite e mel. E agora flui com sangue. Exércitos passaram por ela várias vezes, atropelando campos, saqueando celeiros, queimando vilas. A fome toma conta da população. Então como é governar esse paraíso terrestre para você? Nada de bom, para ser sincero. Nossas forças estão escassas e Velen é constituída de florestas pantanosas que são difíceis de controlar. Várias patrulhas nunca voltaram para seus acampamentos. Sendo assim, temporariamente delegamos a autoridade nessa região a um certo nórdico. Um antigo oficial de baixa patente no exército temeriano. Um tal de Philip Stenger. Mais conhecido pelo seu nome de guerra, o Barão Sanguinário. Ouça meu conselho. Evite-o. Barão Sanguinário. Alguma notícia de Novigrad? A cidade ainda está livre? Sim. Embora todos saibam que isso não vai durar. Radovitch está em Oxenfort. E o Imperador está aqui, em Vizima. Na soleilha de Novigrad. Ambos. E ambos precisam de dinheiro e navios. Novigrad pode fornecê-los. E é por isso que o ânimo na cidade anda meio... Bem. No limite. Ou seja... Como os homens lidam com o medo? Eles buscam reconforto e bodes expiatórios. A Igreja do Fogo Eterno entende isso perfeitamente. E sendo assim, promete melhorar as vidas de seu rebanho apontando para os culpados. Quem começou a guerra? Quem ganha com ela? Ora, é óbvio. Magos, elfos, anões. Em uma palavra. Todos e quaisquer depravados. Estive assentado em Novigrad por 13 anos. Primeiro como cônsul. Depois como embaixador. Já vi muita coisa. Crueldade, cinismo, ganância. Mas o que está acontecendo lá agora me dá arrepios. Caramba. Uma última cidade. O que há de novo em Skellig? Nada. Os habitantes da ilha se orgulham disso, não se orgulham? Fazendo tudo de acordo com a tradição. Como seus antepassados faziam. E como seus antepassados brigam uns com os outros. Saqueiam. Ocasionalmente atacam nossos transportes. Isso é um incômodo. Mas, nada mais. Skellig sempre foi uma nota de rodapé na história. E assim continuará. Soa terrivelmente confiante. E se o Rei Bran conseguir unir os Burgomestres? Liderar todos os clãs contra sua frota. O Rei Bran é um velho fraco. Pelo que sei, ele mal se lembra dos nomes de seus próprios passados. Unir todos eles pode se provar difícil. Ok. Valeu, parceiro. Obrigado pela ajuda. Puta aula de história. Que o Grande só guie o seu caminho. Só que aqui tem coisa para apelhar. Apelhar. Ah, tiozão. Os caras deixadinho ali mostrando aqui que eu já peguei. Ali também. Aqui eu peguei. Não lembra. Usar as espadas de brux... Tá, 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 tá. Tá... Pérolas do Norte. Ninguém pode alegar. Tá, 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 tá. P熱udinho, meu filho. Uma cerveja bem gelada. Cítrico e cravos A fragrância irá manter o manto do cavaleiro fresco por um tempo maior Muito obrigado O imperador não é conhecido pela sua paciência Ele quer sua filha de volta, sã e salva, o mais breve possível É, ele mencionou algo do tipo Até logo Então é um vat de velho Missão completa, o que é que tem aqui? Um movimento em falso e você vai se arrepender Ah, é missão secundária Peraí, meu querido, deixa eu pegar as plantinhas aqui Dar uma saqueadinha aqui Ah, não sei se eu pego essa missão O que é que a gente joga aqui contra mim? O que é? Aposta? Para fazer uma aposta, escolha uma quantia Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho Ah, vamos jogar um baralho Sim, eu não sei Como é que joga essa porra? Quente é um antigo jogo de cartas anão Que simula o encontro de dois exércitos em batalha Os jogadores são generais e as cartas são as suas forças, ok? Você será o primeiro Mão inicial Para começar você compra dez cartas Essas serão as suas cartas para o restante da partida Você não comprará mais cartas Então use-as com sabedoria Adiciona uma a todas as unidades da fileira Exceto a si mesmo Eu consigo trocar de carta? Aí que eu troco Ah, tá Tá lendo ali a bagaça Eu tô botando um li lá, mano Esse é o ícone de fileira de combate da unidade Esse ícone indica a fileira de combate de batalha Onde está a carta pode ser jogada Combate corporal, combate à distância Combate de cerco Habilidade especial das cartas de unidade Algumas cartas de unidade têm habilidades especiais A habilidade desta Especialista É cerco É chamada de aumento de moral Concede mais um de força a todas as unidades da mesma fileira Cartas de clima Cartas de clima são um tipo de carta especial Elas reduzem a força a todas as cartas Tá Neve combate A lua de longa distância Chuva de cerco Reduzam o bagulho O início de cada jogo Você pode selecionar até duas cartas Para descartar e comprar novamente Começo da rodada Campo de batalha O campo de batalha fica aqui Esse é o seu lado Ok Durante cada turno O jogador pode colocar uma carta no campo de batalha Ou passar Cada baralho possui um líder O líder lhe concede uma habilidade especial Que pode ser usada apenas uma vez durante a batalha Use a habilidade especial a qualquer momento Um X Cartilha para escolher a carta de sua mão Então eu quero 4 Show do enxágue Eu estava lá na fronte onde Longa distância O número à esquerda Ao lado do seu ícone Mostra a força total Ok Das unidades O número à direita Mostra a força total À esquerda de sua fileira Durante o seu turno Você pode passar Segurando o ícone Para Quando passar Você não poderá mais jogar Tá Vida rodada Esse cara vai jogar Você já me fodeu O que é esse cara? Esse oponente Vou botar aqui Tiazinha Minha vez Ele está com 12 pontos Eu estou com quanto? Caramba Eu estou com 20 Acho que é de cerco Passou Minha vez Ok Eu estou com 20 Ele está com 21 Ah Ah A pele natural Pega uma carta da neva Impenetrável no seu baralho E jogue imediatamente Vamos usar essa parada aqui Boa Boa Mas escudeu também né Pelo meu baralho Eu tenho habilidade Você precisa Aplicar Aumente 1 A todas as unidades Boa Um 12 Ainda tem mais um turno ainda Ainda tem mais um turno ainda Ainda tem mais um turno ainda Eu estou jogando tudo Eu estou jogando tudo Ah Perdeu Eu venci Estou de bola Minha vez Minha vez Ah Isso aqui não é combate Por que eu não consigo comprar Caralho mano Eu preciso da Dessa aqui Eu quero Ah Como é que ele venceu Eu não tinha carta Começo de rodada Caralho Caralho A rodada Quê? Entende porra nenhuma Como funciona esse jogo Aí Vamo lá Vamo Eu tenho que ver Pela Certo Tá. Eu acho que é Velen, meu filho. Ok. Para voltar ao mapa. Para ver o mapa da região. Isso, meu querido querido, é Velen. Ele estava satisfeito, mas não foi o mais importante que lhe aconteceu em Vizilla. O bruxo também descobriu que Cirilla, sua antiga protegida, havia voltado de sua longa jornada. Mais que isso, ela estava em perigo. O bruxo devia procurar Cirilla ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer. Completar os contratos de bruxos referentes a monstros é um caminho possível para obter equipamentos de bruxos lendários. Ouvir conversas alheias, às vezes, é fonte de informação. Novas para missões. Ok? Que tre... Mal. Caralho, sempre tem gente enforcada, né? Caralho, eu tô com a cabeça do bagulho ali ainda Encantador de Runas, jogador de expansão, Curse of Stone, pode encontrar o Encantador de Runas identificado pelo ícone Blood and Wine, boas-vindas à expansão Blood and Wine, nesse momento todas as missões da narrativa principal ainda estão disponíveis para você Para começar a jogar as missões Blood and Wine, você precisará primeiro completar a missão com 4 a sua posição Ok, mais alguma coisa? Os lobos ali já que eu vi Vai conseguir matar esses caras aqui Vamos ver Vem seus caras Matei todos Sobrou nenhum Cadê mais? E aí tudo? Deixa eu ver que era a ação Galera, eu vou encerrar por aqui Muito obrigado aí quem deu uma passadinha na live, quem acompanhou Valeu mesmo, eu preciso arrumar umas coisas aqui Como uma parada de vídeo para poder trocar O meu mouse que eu não sei Não sei, eu preciso ver Eu preciso dar um alt-tab aqui, eu preciso dar um alt-tab aqui ó, cago o jogo, olha que merda Eu preciso dar um alt-tab aqui, eu preciso dar um alt-tab aqui Não sei Mas eu vou ficar por aqui, beleza? Rapaziada, valeu, muito obrigado aí a todos Amanhã tem mais Vamos de The Witcher semana toda Beleza? E é isso aí Valeu, fui